E aí galera, beleza? Joutinho aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô aqui no cenário diferente, sim galera, eu tô com um tutorial pra vocês. O meu tutorial vai me falando como é que eu coloco skin no meu Minecraft pirata, tá galera? Porque algumas pessoas vêm me perguntando aí, até como você coloca skin no seu Minecraft pirata, seu Minecraft original, e aí eu falava que não, né? E como é que você coloca skin e tal? E hoje eu vou trazer aqui, vou mostrar como é que eu coloco aqui, que eu coloco skin no Minecraft pirata, beleza? Bom pessoal, vocês vão necessitar de um launcher, tá? Que vai ser o Dark LBP Projects, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês poderem fazer o download, ok? Bom pessoal, em seguida, depois de ter feito o download, vocês vão ter o launcher aqui, vocês vão abrir, tá? E depois de ter aberto, vocês vão ver essa tela aqui. Isso aqui não vai estar no de vocês, vai estar isso aqui, insira o nome de usuário. Vocês vão colocar aí o nome de usuário, eu vou colocar aqui, tutorial, JNCJ, tá? Só pra colocar mesmo, vocês vão iniciar a sessão, beleza? Iniciou aqui a sessão, o que vocês vão fazer em seguida. Vocês vão vir aqui em ajustes, tá ok? E aqui vocês vão clicar em alterar skin. Em seguida, vocês vão selecionar a opção que você quer aqui, tá? Se você quer por nome de usuário, se você quer alterar skin com arquivo ou com URL, eu vou alterar com arquivo, e vocês vão selecionar aqui, ok? Vocês vão aí nos seus arquivos, tá? Ok? Vamos procurar sua skin, tá? Ok? Deixa eu só pegar minha skin aqui, rapidão. Bom pessoal, eu peguei minha skin aqui, e em seguida vocês vão colocar aqui, se você for skin for de menino, você bota Alex, que tá aqui a da menina, e Steve, é pra Steve, e se for de menino, tá? Então vocês vão alterar skin, skin alterada aqui, tá? Minha skin, beleza? E o que vocês vão fazer agora, vocês podem fechar, galera. Vocês podem colocar capa também, só que eu não gosto de usar capa, então, sei lá, tá? Você pode também conectar aqui, vincular uma conta do twist, tá? Esse launch é bem legal, galera. Eu curto muito ele, tá? Então, por enquanto, que eu não tenho Minecraft original, eu uso ele, ok, pessoal? Agora, agora você escolhe a versão que você quer jogar, eu vou voltar aqui na 1.8, ou dar um jogar, beleza? Pra dar um play aqui, pra gente pegar e entrar lá no mapa, pra mostrar pra vocês que realmente tá funcionando, tá? E servidor na versão 1.8, às vezes buga, às vezes só fica a skin da Alex, tá? Mas, ah, nas outras versões dá pra colocar, beleza, pessoal? E galera, o legal desse launcher é que se você tiver a outra pessoa, amigo seu, outra pessoa que tiver no servidor, ah, lembrando que só entra em servidor pirata, é um launcher pirata, tá ok? E outra pessoa que tiver o mesmo launcher aqui, você vai ver sua skin e você irá ver a skin dela, tá, beleza? Bom, pessoal, vamos criar um mundo aqui criativo, super plano, só pra não dar lag, né? Porque vocês sabem, esse da lag não é legal, o lagzinho, né? O lag não é legal, né? E vamos aqui, ó, carregou e vocês podem ver que eu já tô com a skin do JNCJ, e aqui, ó, a blá, e aqui tá o tutorial JNCJ, digito A, beleza, galera? Então, pessoal, se vocês gostar desse vídeo, já deixa o seu like aí, beleza? Caraca, mas, se inscreve no canal, 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 se inscreve no canal e se inscreve no canal, se inscreve no canal, que é isso, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, e falou! Loooooooooo